Oi gente, tudo bem? Bora de pedir do Eudora? Rapidinho aqui mostrando pra vocês, a caixa já tá assim, aberta, porque eu tava gravando pro Instagram, né? E pro Facebook, pros clientes, e acabei esquecendo do canal. Eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu pedi, ó, eu pedi dois hidratantes, cereja e amêndoas, que é lançamento. Gente, eu gostei bastante do cheiro, o cheirinho é bem gostoso até, não consigo descrever ele assim, mas pra quem já pegou o catálogo na mão, né, viu que tem lançamento, ciclo 12, eu gostei. E aí já tem um vendido, né, vai ficar só um aqui na pronta entrega. Pedi dois xampus Eudora Baby, gente, sempre quis pedir esse xampu, é a primeira vez que eu consigo. E aí veio assim, ó, um no saquinho, o outro fora, nem veio saquinho nenhum na caixa, mas tudo bem. Aí sempre tá em falta, né, todos os produtos da linha Baby aqui pra minha região. E aí, hoje eu consegui, né, hoje, não foi hoje que eu fiz o pedido não, gente, desculpa. Eu consegui, né, o dia que eu passei pedido, pegar dois pra pronta entrega. Eu pedi dois rolons também, queria ter pegado o desodorante em creme que tava na oferta, mas tava esgotado. Peguei dois. Falando em produto esgotado, gente, no último pedido da Eudora que eu gravei aqui pra vocês, eu falei sobre falta de produtos Eudora e eu fui notificada pelo e-mail. Não sei se é toda a revendedora que recebeu, né, não é me sentindo especial nem nada. Provavelmente eles notificaram a todas, né, quem não recebeu. Dá uma olhadinha no e-mail que vocês devem encontrar. A Eudora mandou e-mail se explicando, né, pela falta de estoque dos produtos. Eles falaram assim no e-mail que é por falta de matéria-prima, né, que eles estão sofrendo ainda com os impactos da pandemia. Então, é isso, né, paciência. E eles falaram lá no e-mail que estão trabalhando pra melhorar isso, né, porque a procura, a demanda que eles têm, né, o número de vendas que eles têm é maior do que a quantidade de produtos que eles conseguem produzir. Então, eles estão trabalhando pra aumentar a demanda, né, de acordo com a saída que eles têm aí, que é muito boa nos produtos. Então, ó, joinha pra Eudora, bacana. Queria que todas as marcas tivessem essa preocupação, né, em estar sempre notificando a gente sobre tudo, tá? Então, é um ponto positivo aí pra Eudora, pra quem tem medo de vender, né, outro dia recebi uma mensagem no Instagram de uma seguidora aqui do YouTube falando que tem medo de vender a Eudora. Gente, eu não tenho medo, não. Apesar que eu tô sempre comprando pouco, porque eu vendo pouco mesmo a Eudora, né, aqui onde eu moro não é muito conhecida, mas quem conhece, gosta, usa sempre aqui, ó, pedido de cliente. Live in, né? Então, quem gosta, compra, tá? Daí veio aqui dois batons vermelho e bisco, esse batom tava em falta e eu fiquei aguardando entrar, não fiz pedido enquanto não entrou, porque era de cliente um e o outro eu peguei pra pronta entrega, tá, gente? Linda essa cor maravilhosa. Quem já viu no Instagram, o pessoal usando, sempre vejo, acho lindo esse batom. E aí veio a monstrinha, gente, de Velvet Authentic. Pela cor dá pra ver, é a colônia feminina, né? É, e aqui, gente, deixa eu ver, deve vir como lançamento nos próximos ciclos de Eudora, né? Eu ainda não tinha visto Velvet Authentic. E aí vou dar pras clientes de amostrinha, tá, gente? Foi isso, espero que vocês tenham gostado, super beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!